Toca aquela música lá, véi, aquela, e tá todo mundo cantando assim, ó Eu e minha xereca, parece que nem fala, parece que não é Não estou vi quem está, não estou vi quem está eu e minha xereca Nem foi no ouvido e já está me excitando a peça Nem foi no ouvido e já tá me excitando a peça Só tá checa, só tá checa, só tá checa Só tá checa, só tá checa, só tá checa Só tá checa, só tá checa, só tá checa Só tá checa, só tá checa Menomar o vinho, bebê de 21 8887, o melhor site de apostas Vem balanças Parece que nem fala, parece que dá ideia Vem o conquistador conquistar eu e minha xeré Parece que nem fala, parece que dá ideia Vem o conquistador conquistar eu e minha xeré Nem foi no ouvido e já tá me excitando a peça Nem foi no ouvido e já tá me excitando a peça Só tá checa, só tá checa, só tá checa Só tá checa, só tá checa Só tá checa, só tá checa Só tá checa Vai, 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 vai E agarrais, prêmio maruvino, bebê de 21 Eta zorra, bicha doida do carai Tá sentando com força enquanto a chuva cai Eta zorra, bicha doida do carai Tá sentando com força enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois tá quisendo Se é que isso eu valho, coisa de momento A chuva cai lá fora, nós dois tá quisendo Se é que isso eu valho, coisa de momento Eta zorra, bicha doida do carai Tá sentando com força enquanto a chuva cai Eta zorra, bicha doida do carai Tá sentando com força enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois tá quisendo Se é que isso eu valho, coisa de momento A chuva cai lá fora, nós dois tá quisendo Se é que isso eu valho, coisa de momento Antônio Neto de Oroz Antônio Neto de Oroz Meu patrão Gleisson Doutor Rebola Meu dentista mais mais Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou deslizando e faço cal Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou deslizando e faço cal Direto de Marte e a raiz Eu digo Luiz, você desalga Meu patrão clê do doutor Rebolana Júlio Maranhão Hoje tô de parábia, vou mostrar onde sumeu Não tem na tua frontada cobra apareceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou deslizando e faço cal Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou deslizando e faço cal Juli Tess, tecido de malha, Bruno Madeireira, São Francisco Figueiredo Gel, Brini Marovino Faz a pose, olha o flash, que eu tô postando um jeitinho Tess, pra tocar num paredão, chume um maranhão E agarras, Brini Marovino, de Ferraz, frango favorito Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o xerecão, enquanto eu aperto o vim Melhores amigos, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara, vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash, que eu tô postando você fazendo monté Faz a pose Olha o flash, que eu tô gravando o jeitinho que ela desce Faz a pose Olha o flash, que eu tô gravando o jeitinho que ela desce Faz a pose Olha o flash, que eu tô gravando Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o xerecão, enquanto eu aperto o vim Melhores amigos, que eu tô gravando o jeitinho que ela desce Faz a pose Faz a pose Olha o flash, que eu tô gravando o jeitinho que ela desce Faz a pose Faz a pose Faz a pose Olha o flash, que eu tô gravando o jeitinho que ela desce 10 Alisson Joias 18 carapixas Se alguém passar por ela Fique em silêncio, não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivo pra dar desse jeito, isso é preconceito Viveu tanto desprezo, que até Deus duvida, hoje chora lá de cima Era só uma menina, que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia, não estava nos planos, sem vergonha pra família Cada um que passou, lembrou um pouco da sua vida, e o resto que sobrou ela ainda fede na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração, mas quando era tristeza, maquiagem é prontária Trouxe quem me vê assim, em troca de calçada, só que amado é muito mais que o nojo da sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração, mas quando era tristeza, só 15 me ensaia Trouxe quem me vê assim, em troca de calçada, mas se soubesse o preço dessa história Ela me abraçava e não me apedrejava A parte que eu moro na praia, pelo prende 21, o povo de bolanda É claro que ela já sonhou em se casar um dia, não estava nos planos, sem vergonha pra família Cada um que passou, lembrou um pouco da sua vida, e o resto que sobrou ela fede na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração, mas quando era tristeza, maquiagem é prontária Ou se tem que ver assim, em troca de calçada, só que amado é muito mais que o nojo da sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração, mas quando era tristeza, só 15 me ensaia Trouxe quem me vê assim, em troca de calçada, mas se soubesse o preço dessa história Ela me abraçava e não me apedrejava Fernando de Araguiana, 888, o melhor site de apostas Primeiramente, guarde suas armas, já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo estou no corpo Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Como se duas facas se escassem Procurando o corpo São dois corações Resultando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo estou no corpo Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corpo São dois corações Discutando quem é o mais forte Primeiramente, guarde suas armas, já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo estou no corpo Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Como se duas facas se escassem Procurando o corpo São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo estou no corpo Você com raiva me atacando e eu só com um beijo estou no corpo Você com raiva me atacando e eu só com um beijo estou no corpo Cuida, amazor Para pra secar, pra tocar no paredão Oito, oito, oito meses Perpente, vinte e onro marobrino Do tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás, você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo Você não mereceu, não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz Desejo que um dia você passe o mesmo Que veja essa mesma cena e vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Que oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Aquática moda Aquática moda praia Junto inércio de horóis Alisson joias Dezoito capitas Juno maranhão Juliteiros tecidos e malhas Bruno madeireira São Francisco Versão brasileira Tiago Arraes Cuida pra checar Alô Raim Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso Com óleo abandido E dizendo Não para, não para Tu gemendo Com óleo abanhoso Pedindo pra mim Dá tapar na tua cara Eu Tô com saudade de ti Deixar louco De beijar sua boca De amar, de safada Do estelhado Nós dois, do suado É puxão de cabelo Tapar na tua ramba Tô com saudade de ti Deixar louco De beijar sua boca Do tapa na cara Do estelhado Nós dois, do suado É puxão de cabelo É tapa na raba Ai, são joias Dezoito caras Pizzas Fiquem no gel Prêmio marufino De ferrar estrangeiro Favorito Oh, baby Teu cheiro Teu cheiro tá gravado No meu corredor Tu não sai da mente Não Dota aqui no meu barra Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso Com óleo abandido E dizendo Não para, não para Tu gemendo Com óleo abanhoso E pedindo pra mim Dá tapar na tua cara Eu Tô com saudade de ti Deixar louco De beijar sua boca De chamar de safada No espelhado Nós dois, do suado É puxão de cabelo É tábua amarrada Eu tô com saudade De te deixar louco De beijar sua boca De chamar de safada No espelhado Nos dois, do suado É puxão de cabelo É tábua amarrada 888, o Bess O melhor site de apostas Prefim de 21 Breno Fernando de Aragoiaba Isso é Samira Show DJ Ives E Aguas Rays Prefim de 21 Breno Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa no Bora pra chegar Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa balada As amigas Já fica comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco Ela dispensa balada A mesa Junho Maranhão Esse é meu padrão TV mais É o frango da diferentória Oito, 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 oito Més O meu ponte Tá passando Novinha Presta atenção Mas vai te patrocinar Mas tem que dar O xerecão O meu ponte Tá passando Novinha Presta atenção Mas vai te patrocinar Mas tem que dar Lá no camarote Eu tô bebendo Na vontade Lá no camarote Eu tô bebendo Na vontade Traz a maquininha Que hoje eu faço O xerecate Traz a maquininha Que hoje eu faço Ela quer se envolver Tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca Quer sentar pros bandidos Tá loucona Tarada Tá sentando Chapada Representa a novinha Da sua gana Eu tô louco Eu tô coisa Loucona De vazião Sentando O bandido Que campos aliado Eu tô louco Eu tô coisa Loucona De vazia Sentando Os amigos Que campos aliado Nós tá cachorro Tu tá mamado Você tá Os amigos Que campos aliado Sentado Os amigos Que campos aliado Você tá Você tá Vai E água raiz Eu digo luz Você desalva Meu patrão Clemson Figueiredo G As fortalezas E o chão Meu pão Tá passando Novinha Presta atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar O chão Meu pão Tá passando Novinha Presta atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Traz a maquininha Que hoje eu faço Ela quer se envolver Tá querendo o perigo Quer sentar pros malocos Quer sentar pros bandidos Tá loucona tarada Tá sentando chapada Representaria Dando aquela guia Eu tô louco Eu tô coesa Loucona de baseado Sentado Os amigos Que campos aliado Eu tô louco Eu tô coesa Loucona de baseado Sentado Com os amigos Que campos aliados Tu tá cachorro Tu tá malvado Tô sentado Com os amigos Que campos aliados Sentado Com os amigos Que campos aliados Tô sentado Tô sentado Tô sentado A quarta de cabra da praia O torneio de base Esse é meu patrão Tô tornei balando Dentista Mais, mais Quando eu passo de ralho As novinhas lojam Só que eu tenho dinheiro E sou paqueiro da roça Elas não gostam de cavalo Só pra minha ralho As novinhas ficam loucas Só porque eu fiz assim Gosta de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina E quando eu ligo Meu paredão As novinhas ficam loucas Na pegada do portão E na batida Na pegada do portão Minha dona Minha ralho Só porque eu digo assim Gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Meu patrão Júlio Maranhão Figueiredo Jel Brine Maruviro De Ferraz Frango favorito Esse é o frango Na de Feridão Quando é barras de ralho As novinhas lojam Só porque eu tenho dinheiro E sou paqueiro da roça Elas não gostam de cavalo Só pra minha ralho As novinhas ficam loucas Porque eu fiz assim Gosta de gasolina Mas elas gostam de gasolina Quando eu ligo Meu paredão As novinhas ficam loucas Na pegada do vaqueiro Na batida Na pegada do patrão Vem andar na minha ralho Só porque eu digo assim Gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Aquática, Amanda, Braia Antônio Neto de Oróis Meu patrão, Glendson Doutor, vem bolando Oito, 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 oito O melhor site de aposta Fernando de Aracoiaba Julitex, Tecinos e Malha Júnior Maranhão Meu patrão, Figueiredo, Zé Brilho e Mano Viro Aquática, Moura, Braia Meu patrão, Antônio Neto Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu, 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 não diga a Deus Eu tenho tanto medo De ficar assim o meu amor E pra sempre E pra sempre ser o seu Só Aça, Fortaleza, 11 e New Show Oito, oito, oito meses O melhor site de aposta Bebem de 21 Doutor, vem bolando Meu dentista, mais, mais